A FACESM está promovendo o seu processo seletivo 2013. Para falarmos um pouco sobre isso, está conosco o diretor de ensino, o professor José Carlos Rodrigues. Professor José Carlos, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Satisfação é minha, Otávio. Professor, vamos falar um pouquinho sobre a FACESM. Só um pouco da história. A FACESM é conhecida anteriormente como Faculdade de Economia. Então, se não me engano, é o segundo curso de Economia no Estado, com uma instituição particular. Então, já é tradicional, nós já estamos próximos dos 50 anos de instituição. Sendo que esse curso é pioneiro aqui na região do sul de Minas atualmente. Somos a única instituição particular na região do sul de Minas que oferece esse curso. Posteriormente, abriu o curso de Ciências Contábeis na década de 80. E no final da década de 90, o curso de Administração. Então, nós praticamente temos os três cursos, que acampam toda a área gerencial de negócios das empresas. E vamos ofertar, a partir desse final de ano, 220 vagas distribuídas nesses três cursos. Sendo que o curso que tem atualmente a maior demanda é o curso de Administração. Nós temos 100 vagas. O curso de Ciências Contábeis e o curso de Ciências Econômicas, com 60 vagas cada um deles. Então, ou seja, a Facesme, ela se tornou excelência na área de gestão. E com esses três cursos, ela tem, vamos dizer assim, fornecido gestores para todas essas empresas aqui, não só de Itajubá, como dessa região aqui no sul de Minas, né? É isso, nós temos, além da oferta, da tradição, da instituição, diversos instrumentos de apoio, nós chamamos de instrumentos pedagógicos, que promovem essa excelência. Então, são diversos deles. Nós temos um núcleo de empreendedorismo bastante forte, Temos iniciação científica, temos uma pré-incubadora de empresas, temos uma participação de outras empresas através dos cursos de extensão, fazemos cursos em locos, fazemos cursos dentro da instituição. Então, isso acaba fornecendo, deixando uma posição de empregabilidade com relação aos alunos em todos os níveis, seja na participação de iniciação científica, através da iniciação no mercado, no estágio, ou mesmo diretamente através de emprego, algo próximo de quase 90% de empregabilidade. Olha que legal. Então, isso é um número que me deixo bastante orgulhoso, né? E praticamente alavanca uma demanda extremamente forte nessa área de atuação da FACESM. E além disso, eu estava conversando com o professor Maurílio, que é o diretor do departamento de estágio, a FACESM tem um banco de dados, com dados de alunos, que as empresas estão sempre indo lá e fazer um recrutamento, né? Sempre solicitando a FACESM, preciso de alguém com perfil tal. E a FACESM já, através do seu banco de dados, encaminha. É, o departamento de estágio, né? Seria quase que a menina dos olhos da FACESM. É um departamento que cuida de todo o processo, né? Então, ela faz o intercâmbio junto às empresas, verificando qual a real necessidade, tá? As empresas mandam esse perfil para a instituição. Dentro desse perfil, nós fazemos uma pré-seleção, quando a empresa solicita, ou simplesmente encaminhamos todos os currículos disponíveis no banco da instituição. Então, é um departamento, não é só através do professor Maunil, tá? Que cuida de todo o processo, né? O aluno sempre obtém o seu primeiro estágio, normalmente, no segundo ano. Ultimamente, nós temos um nível de empregabilidade, né? Principalmente através do estágio, no primeiro ano, tá? Que vem crescendo bastante. Até um dado bastante interessante, tá? Porque, normalmente, se exigia, pelo menos a conclusão do primeiro ano, nossos cursos são anuais, né? Para, posteriormente, o aluno ingressar como estagiário. Mas, ultimamente, em função da procura das empresas, tá? Isso tem se elevado e alunos, já no primeiro semestre do primeiro ano, já têm alcançado o seu primeiro estágio. Olha que legal. Isso é um dado bastante interessante. Muito importante. O que prova a confiança que as empresas têm no trabalho desenvolvido na FACESM, né? Agora, professor, vamos falar das provas de processo seletivo em si. O processo, essas provas vão acontecer quando? Não, as provas, elas só ocorrem no final de janeiro. Final de janeiro. Agora, são provas de quê? Bom, nós estamos chamando de processo em função de você ter duas modalidades de ingresso, né? Quando nós estamos falando de prova, é uma prova realmente tradicional, tá? E nessa prova tradicional, há exigências de algumas áreas de conhecimento, tá? Como a redação, a língua portuguesa, língua estrangeira, matemática e história e geografia. Então, todas essas áreas, elas são áreas de conhecimento que nós cobramos nessa prova tradicional. Não tem química, não tem física? Não, né? Essa área, nós não utilizamos o nosso processo. O que já é um alívio para o pessoal, né? Não tem essa... A questão da redação, ela é obrigatória, né? Através da legislação, né? Mas o que nos interessa seria a parte de cálculo, a parte de matemática, né? Através dos meios quantitativos, né? E os conhecimentos gerais, através de história e geografia, que são ferramentas que o aluno necessita e esses conhecimentos são necessários ao longo do curso. Você colocou que é um processo que tem duas maneiras. Uma são essas provas. Qual é a outra maneira? Então, além da prova tradicional, o aluno que não quiser fazer a prova e tiver feito o Enem a partir de 2010, 2010, 2011, e agora 2012, que ainda não tem o resultado, ele pode, de posse desse resultado, entrar no site ou através da secretaria, faça a sua inscrição, através dessa inscrição, emite-se um boleto, ele quita esse boleto na rede bancária, tá? Posteriormente, com esse boleto quitado, mais o resultado do Enem, para quem já tem, pode fazer isso imediatamente, para quem vai utilizar o de 2012, quando tiver, né? Leva esse resultado na secretaria, para que, de posse desse resultado, nós vamos fazer um cálculo para fazer uma equivalência de nota e uma classificação da sua nota com também o pessoal que faz a prova tradicional para fazer a classificação final do resultado. Através da... Eu lhe pergunto. Através da nota do Enem, ele está em... ele entra nas mesmas condições do que quem está fazendo a prova, ou seja, a prova de Enem, quem tem uma nota boa no Enem, ele tem o mesmo peso de quem parte para fazer as provas tradicionais da FACER? Nós temos uma forma de cálculo, que é um sistema de equivalência da área de conhecimento com aquilo que é exigido na prova tradicional. Então, o mesmo peso que a redação tem na prova tradicional, é o peso que nós daremos através do seu resultado do Enem. E isso é igual para as outras áreas de conhecimento. Então, aquilo que não se é exigido, ele fez lá no caso do Enem, ele faz na área de Química, Física e Biologia. Nós não aproveitamos esse resultado. Está certo? Então, esse resultado, ele é utilizado no mesmo percentual, o mesmo percentual que é exigido na nossa prova tradicional, para você manter um sistema de concorrência e um sistema de equivalência paritário entre as duas formas de ingresso. Quer dizer, não adianta tirar 10 em Física no Enem e tirar 5 na prova. Não. E 5, porque na hora lá na comparação vai valer, vamos dizer assim, 5 em Matemática, o que vai valer é a nota de Matemática. A própria nota de Física, por exemplo, não vai valer nada. Não vai valer nada. A mesma forma acontece com a questão da exigência da nota mínima. Nós exigimos 30% na redação e no conto geral. Isso equivale tanto para o Enem como para a prova tradicional. Professor, as inscrições já estão abertas? As inscrições já estão abertas. E como é que elas são feitas? Elas são feitas através do site, que é o facésimo.br, e também na secretaria, no período entre 1h30 da tarde até as 9h30 da noite. E essas inscrições vão até quando? No site até o dia 23 de janeiro de 2013, que é uma quarta-feira. Agora, na secretaria, ela se estende até no dia 25, que é sexta-feira, até as 9h30 da noite. E a prova ocorre no sábado, no dia 26, a partir das 8h, sendo que é desejável que o aluno chegue com uma antecedência mínima de 30 minutos, para verificar o local de distribuição da sábado. A prova, a partir das 8h, vai de que horas a que horas? Entre 8h e 12h. São 4h de prova. E sendo que o pessoal que opta pelo resultado do Enem, principalmente para aqueles que ainda vão obter o resultado só em janeiro, ele pode levar esse resultado, porque é obrigatório ele levar o resultado do Enem na secretaria, até o dia 25, até as 21h30. Lembrando que é Enem de 2010, 2011 e 2012. Em 2012. Ok. Então, beleza. Professor, sucesso, né? Esperamos. E obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu conversei aqui com o professor José Carlos Rodrigues, que é o diretor de ensino da FACESME, dando as dicas sobre o processo seletivo da instituição. Obrigado. E aí